Música 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 Gosto. Pra chegar. Se mais a gente pra internet pra não chegar. Eu tô pegando aqui. Bate lá, mano. Aham. Se mais que nem se for, se é derrubar, ó. A pessoa vai ficar lá. A pessoa vai ficar lá. A pessoa vai ficar aqui. Tchau. Jesus, acho que esse rio aqui é São João Rio São João Olha lá, vem a mulher É mulher, Jesus, piscando Acho que é o casal Tá vindo pra cá? Vai cair aí, caramba Se você cair, não tem como te salvar, não Só Deus, hein Tô falando, isso aqui é fundo Mamãe falou que isso aqui já morreu muita gente Ela sabe nadar nada Esse rio aqui é fundo Isso não é na fundo aqui, ó Diz, Chijinho, que tem Eu aprendi, vou sair daqui agora Tá lá no carro Tô tirando muita coisa agora, demora Eu quero pescar ali, aqui, ó Pescadora Claro Já tô pegando peixe pra caramba Tá pegando? Cadê? Aquela ponte é da pista? É Tá pegando, já? Tá, tá, tá Não é não Tá aqui, é Passa carro, garota É, a gente passamos Do lado de lá Não, tu foi essa aqui Ele Não, não é abandonada Como é que é abandonada, garota? Garota Acorda Mas tá velha Tá Perigoso, né? Uhum Eles tem que mudar essa ponte Olha, um monte de chintes Pescando já Tá vindo A gente formou até lá, ó Até lá no quarto no final Eu quero de carro Mas eu ia falar assim, ó Vindo pra lá mesmo Eu ia forrar um negócio E ia ficar deitada piscando Bom de dia Já tá escurecendo Não é, o tempo tá bom assim Só o que que vai der Não tem sombra? Tem, ó Eu não ia ficar no mato, não Um cobra Tava rápido Vai falar isso no homem, não Ô caraca Olha lá, olha lá, olha lá Batendo, olha lá Mexendo Olha Tadinho Vocês mataram Toda família dele aqui, ó Olha os trouxas Vou filmar os dois Vamos lá Regravei mamãe pra aqui Da nossa sala Você me chamou de trouxa, né Você me chamou de trouxa, né Você já mandou pra ele? Mas foi na internet Ah, é Aqui Acaba de chamar do ele Olha, Jéssica De noite é sinistra isso aqui, cara Ah? É Ah, deve vir de noite Aqui é lindo pra tirar foto Ué, cadê Tidinho? Não chegou não? Poxa vida Que demora, cara Ó Tidinho, Tidinho Valbinha Enrolado pra caramba Poxa fica de noite De novo Poxa vida Tá demorando pra caramba Hum Não tem nem focho Pra acender fogo Vai no mato, cara Mas eu prendo Se prender Faz mal, tá? Hã? Faz mal Hã? Aí depois Vai soltar É É Mãe, a tarde A gente fechou aqui Hã? É É É Ah, eu vou pro meu carro Sabe? Falei meu carro Fechei? Quê? Eu fechei Tá aberto? Não, fechei Tio esperto Levou a chave Aqui, tá comigo Vamos dirigir no teu pé Demora Vai entrar? Vamos lá Isso aí Vai voltar Não vai Nem vai Depois Vaja 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 Tio esperto Tiofer Vaja 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 Tiofer Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.